E aí, povo lindo do meu canal, esse é mais um vídeo, mais um capítulo da sua net novela diretamente aqui de Viana, em Portugal, né? Eu me chamo Suelen Eu me chamo tio Maicon E hoje, meu filho, hoje a gente vai falar sobre... O que é isso, Bê? No seu rosto? No meu rosto, no meu corpo, catapora, meu Catapora, o quê? A mamãe tem o quê, mamãe? A catapora É a catapora, essa boca feia de comida, beijão Vou ficar longe de você, beijão Vamos, distanciamento social aqui Muito distanciamento social nessa casa a gente tem Natalinha, você teve catapora? Ela tava da dói também, né? Natália foi a primeira a pegar, né? A gente vai contar essa história, mostrar pra vocês Esse vídeo começou a ser gravado aí Dia 31 de dezembro Dia 31 de dezembro, hoje a gente tá 18 dias depois Porque aí, minha filha, a gente achava que tava todo mundo bem Todo mundo feliz, Natália tava super bem Aí eu peguei E aconteceu que o mozão pegou E aconteceu que eu peguei, né? Fazer o quê agora? É cuidar, tratar Porque o negócio tá difícil E vamos contar um pouquinho como foi Inclusive o nome diferente Porque aqui no Brasil a gente chama de catapora E aqui em Portugal é varicela É varicela Varicela, uma virose aí O que é isso, filha? Ah, não E comeu tudo? Não Natália, você teve catapora, foi? Você também teve catapora, não foi, meu amor? Sim A minha catapora saiu daqui Saiu daqui, foi embora Agora tá na mamãe Agora tá na mamãe, agora você tá boa? Sim Tá boa Agora tá muito boa Ela fala que tá boa e agora pode ir pra escola Pois é, né? Porque aí ela passou os dias sem sair de casa Distançamento social Saiu Fique longe de mim É, eu tô na minha cama O Lário tá dormindo na cama Só eu e eu Só assim a ponta Ai, não pode tocar Mas pronto, o capítulo de hoje você já sabe quem é lindo, o povo lindo Já começa a achar aquele super live E vamos contar também de remédio e tudo que tem, de coisa Então fica ligado, o capítulo tá super massa Mas se você não é o povo lindo ainda já se inscreve aqui Se não é que a gente tem vídeo Toda vida, então 18 e 12 em Brasil, 21 e 12 aqui em Portugal O único canal do YouTube que fala como é que é tratamento de catapora em Portugal Então já se inscreve que você vai adorar Vem-se, bora, vinheta e vamos com a gente Eu amo família Primeiro dia Primeiro dia Ó, a estrada, ó De pertinho, dá pra ver as bolinhas As pontinhas, ó E cadê ele, Botocão? Tem um bem no nariz Bem na pontinha do nariz, ó E cadê o bracinho que a formiguinha mordeu? Vamos mostrar pra ele, papai Eita Não sobe Não sobe, filho Ai, meu Deus Ó, tem as pontinhas Tem uns na barriguinha também, ó Eita Cadê o papai? De papai vir De papai vir E no joelho também Tem no joelho? Sim Você foi no médico hoje? Sim O que o médico falou pra você? Descente Hein? Ele já tava cantando Tava cantando no médico? Eu tava cantando na sala Na sala? Fala, mas o médico passou remédio pra você? Sim Você tá doido aí? Tô Uau, olha aqui O que tá aqui? Isso aqui É uma blusa e comigo A blusa? É O que chama ela? É Miami Beach É da praia Olha, cabelinho, ó É Mas Fala com as pessoas Pessoal, olha aqui A roupinha de É da praia É da praia? O que chama ela? O que chama quem? Não sei Não sabe? É o povo lindo O povo lindo? É Esse remedinho aqui Que é pra limpar, na verdade Aí o médico pediu pra colocar Com o algodãozinho Em cada feridinha, né? Pra secar É bem uma ferida ainda, né? É, é um carocinho Aí eu passei com o contornete Que eu achei mais fácil Eu molhei o contornete E saí passando pontinho por pontinho E aí, filho, é divertido? Eu É, eu adoro Tem até o sovaquinho Cadê o sovaquinho? Olha E na pontinha do nariz Olha E voltando agora, Beisão 18 dias depois, Beio Porque agora é sua vez Olha a minha cara pintada, gente Olha aqui, ó Uma de cataporinha que eu tenho E tá ali dormindo ali E Natália tá dormindo Aqui no pescoço também Eu tô toda pintada É, minha filha 15 dias depois que Natália apresentou O primeiro sintoma Eu apresentei o primeiro sintoma Pois é E comigo ainda foi mais forte, viu? Foi mais forte do que com Natália Eu apresentei febre Dor no corpo Dor do cabeça Enjoo, viarreta Tudo que você imaginar E aí eu sei que eu tava até achando que era coisa ruim lá Ratinha tá ligado pra fazer A pandemia A ratinha tá ligado pra fazer teste A ratinha achando pronto Meu Deus do céu Peguei sem... Peguei nenhum do ar Mas aí apareceu as pinquinhas A gente já sobe logo que era a segunda parte, né? Catapora Edição número 1 Edição número 2 Foi, tá ali a bichinha Tá boazinha Acabou de chegar da escola cansada Já dormiu E agora é a vez do Mozão É o que aconteceu Como ela ligou pra... Pro SNS pra marcar o teste Daquele negócio Da pandemia Aí o SNS ligou de volta Pra saber por que o Carlos tinha ido Aí ela tava cheia de carocinha Ela explicou Aí marcaram uma consulta Aqui em Braga, né, Beli? Nosso médico de família Pois é, nosso médico de família Aqui em Braga E a gente teve que vir em Braga Porque como eu amamento Minha bebê só tem 3 meses, tá? Então Eu precisei vir um médico Pra ele analisar Se eu posso continuar amamentando Se é seguro Continuar amamentando Pra ele passar remédio Pra enfraquecer um pouquinho O... A catapora, né? Enfim Eu só sei que Vou ter que ir ao médico Pois é Então vai aqui Estamos aqui Exatamente em frente Deixa eu ver se foca aqui Acho que não foca Mas estamos aqui em frente É o nosso O médico de família Que fica aqui em Esporões Aqui em Braga Viemos até aqui Pra Mozão ser consultada E depois que ela for consultada Ela volta E a gente conta Como é que vai ser, né, Bezão? O que é que vai ser Do futuro do Bezão É, o que é que vai ser Do meu futuro Eu só sei que O negócio ruim, viu? A parte aqui de cima Tá toda Coça muito mesmo? Muito Toda hora eu fico tentando Eu tô prendendo o cabelo Fazendo o trânsito Que é pra não mexer aqui em cima Porque tá lotado Principalmente aqui em cima Do couro cabeludo É só o que tem Eu me coço só de ver Eu me coço só de ver Porque eu nunca tive também, né Provavelmente o próximo sou eu, né Nessa história Lá em casa ninguém nunca teve A Natália pegou Só a segunda A Natália provavelmente Pegou da escola Que teve surto aqui Em algumas escolas Provavelmente ela pegou da escola Levou pra casa E passou pra mãe de presente Eu espero não passar pro pai, né Guarda pra você, beijão Não quero não Aí pronto Vai pro médico lá Quando ela voltar A gente conta pra você O que que vai ser Bom, e voltando agora, né A gente não falou com vocês no carro Deixei pra falar em casa mesmo O tratamento vai ser Ebaldo e Natália É a mesma coisa Vou poder continuar Amamentando o Lívia normalmente Porque os meus mamilos Estão Sem a catapora Então tudo certo Eu quero gravar Quer gravar? Não, quero dançar Quer dançar Dança, vai Clé Clé Correu pra lá Pois é Vou aplicar Nas feridinhas Um Um remédio pra limpar Vou tomar outro remédio Parece polvidinho É, tipo isso Merfiolat Parece que é um negócio Roxinho Que você bota pra Pra limpar Quando tem uma ferida É E depois Vou tomar um remédio Pra diminuir A quantidade Da doença em mim Pra não transmitir Pra outras pessoas E fora isso Um antialágico Pra coceiro E não sair de casa Um dia 4, 5 dias Na verdade Eu já estou com isso Faz 4 dias Então eu só tenho Mais 3 dentro de casa Já está acabando Pode sair de todo jeito Então A gente está no confinamento De 15 dias Eu vou sair pra ontem Estamos em lockdown De todo jeito Quem vai deixar ela Terminar a escola É Michael Eu fico mais em casa Com Lívia Então já não estou saindo De casa Não vai fazer diferença Nenhuma É, veio na hora certa Pelo menos Não impediu nada É que existe Hora certa Pra isso Pronto São coisas Vida Acontece É seguir É seguir Vida Não é meu filho E aí a gente vai Só sei que eu estou Me encostando inteira Ninguém quer Não falar a minha situação Porque eu tenho até aqui Atrás do ouvido Dentro do ouvido Em todo campo O povo disse Quando está coçando Na orelha Tem alguém falando de você Se for assim Meu filho Tem muitas pessoas Falando em mim Mas não pode coçar Eu até tirei a unha Gente Foi mesmo Porque eu estava Com a unha gigante Tem que fazer A unha de gel de novo Eu estava gigante Minha unha Eu tive que tirar Porque eu estava Querendo encostar Então assim Pelo menos Eu estou sem unha nenhuma Eu só de ver Sabe quando você vê Sabe quando você vê Alguém se coça E você Quando tem alguém Com piolho E você começa a se coçar Só porque chegou perto É igualzinho É a mesma coisa Eu estou desse jeito aqui É psicológico Mantendo aqui O distanciamento do mozão Mas é isso Eu sempre achei Que eu tive sorte Por não pegar a catapora Quando eu era criança Na verdade Não foi sorte Coisa nenhuma Porque depois de adulto Foi mais forte ainda Eu tive outros sintomas Eu realmente passei Muito mal Durante dois dias Então assim Era melhor ter pai Quando criança Porque a Natália Por exemplo Criança não dizendo nada A Natália ficava rindo Você viu A Natália rindo Ela ficava toda dói Ficava Da raiva demais Igual que pó É pelo menos Ela não se riu Eu prefiro que ela Não se sinta lá Eu prefiro que se riu Ela teve um pouquinho De febre Um pouquinho Um dia Isso Só um dia Também uma olhinha Assim Não foi nada Aí ficou acho que Cinco dias Sem sair de casa Foi sete dias Sete dias Sete dias sem sair de casa E pronto Já pode sair Já pode voltar pra escola Já vida que segue Pra ela A gente tem que ficar Tendo cara delicada Só posso ir pra trabalhar Mas pronto É isso Independente do que acontecer Nunca deixe de sonhar Mas já sempre vai Já se inscreve Se não é inscrito E vem pra cá Acompanha a gente Com o vídeo todo dia Mas é um A gente tem vídeo 18 e 2 no Brasil 21 e 2 Falando De tudo meu filho De tudo Até da catapora Em Portugal Porque Vai e selo Vai e selo Aprendi Você fala catapora Aqui o povo não sabe o que é Não sabe não Eu tive que pesquisar no Google Como diz catapora em Portugal Foi exatamente isso Que aconteceu Você que é povo lindo Já sabe Não vai passar por isso Não vai precisar pesquisar Eu prefiro que você Não pegue catapora Mas se você pegar Você já sabe como é Que diz Vai e selo Beleza Então esse foi o capítulo De hoje Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus Se tenham todos um ótimo dia Até amanhã Tchau Único canal de Portugal Convido todos os dias Portugal Diário